Hora sem fim Tudo igual, perto nem sinal de mim Cedo parti, participei de rezas e rituais Incomodei doutores, dobrei-me em X Fiz promessa em todo o país Fui até o final Nem ali sinal De mim E sem me encontrar Encontrei você Vindo de onde eu vim Só pra eu entender Que se eu me perdi Foi pra não perder Você Cedo par Parti Participei de rezas e rituais Incomodei doutores, dobrei-me em X Fiz promessa em todo o país Fiz Foi pra não perder Foi pra não perder Tchau Música Amém.